Música Sempre é fácil, mesmo assim eu tenho medo O mundo vai passar eterno, o sol é Deus Eu posso ver o que é o melhor O mal insiste em tomar meu coração Mas o amor me faz melhor Pra merecer o instante que direi então Senhor Jesus, estou aqui O dia enfim chegou, vamos unir Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Me leva para o céu Vamos unir Mesmo que todos os meus amigos se afastem O que já seja percebido Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Eu sempre quis olhar teu rosto com uma glória Me leva para o céu Me leva para o céu Vamos unir Vamos unir Me leva para o céu Me leva para o céu Vamos unir Me leben Me leva para o céu Me leva E aí